Já são altas horas, tô pela cidade Saí com os amigos pra me distrair Você me ligou de estar com saudades Quanta falsidade Vê se aprende a mentir Hoje sem você juro que é tão difícil Mas brincar de amor não dá nesse jogo, eu tô fora Só me quer de fachada e quando é sexta-feira É farra e bebedeira Eita, amor, qual vai? Então tchau, 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 agora acabou Eu te levando a sério se nunca me amou Amor, vou ser brincado, quem não quer sou eu Duvido tu encontrar um verdadeiro igual ao meu Então tchau, 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 agora acabou Eu te levando a sério se nunca me amou Amor, vou ser brincado, quem não quer sou eu Duvido tu encontrar um verdadeiro igual ao meu Já são altas horas, tô pela cidade Saí com os amigos pra me distrair E você me ligou de estar com saudades Quanta falsidade Vê se aprende a mentir E hoje sem você juro que é tão difícil Brincar de amor não dá nesse jogo, eu tô fora Só me quer de fachada e quando é sexta-feira Então tchau, 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 agora acabou Eu te levando a sério se nunca me amou Amor, vou ser brincado, quem não quer sou eu Duvido tu encontrar um verdadeiro igual ao meu Então tchau, 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 agora acabou Eu te levando a sério se nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido tu encontrar um verdadeiro igual ao meu Igual ao meu Igual ao meu Igual ao meu